Todos os que te atacavam, vieram costas para fugir de ti, vão dizer que você é feiticeiro. Está a perceber o que eu disse? Eu percebi, pai, muito obrigado. Os que tinham feito o caixão para o irmão entrar, o caixão está tapado e eles vão fugir e vão dizer que não conseguimos ele. Você não é feiticeiro, é o que eles vão dizer porque não sabem como é que perderam a guerra contra si. Até vão começar, vão começar a dizer, não há quem quer ir para o pai, não pode. O irmão vai prosperar, vai crescer e vai ser estável. Os que buscavam destruir estão derrotados. Que Deus te dê perfeita a saúde. Os que te atacavam, todos são derrotados. Receba essa graça. O pai está, 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 as mãos. Shalom amado. Eu chamo João Ernesto Machaque. Sou filho da Casa das Nações. Primeiro quero agradecer a Deus e agradecer ao nosso pai, apóstolo Noro Kutang, a mãe pastora, por tudo o que tem feito por nós. De repente, por volta das erros, a sair do serviço, estive a assistir a live. Por volta de uma hora, quase da madrugada, tive uma surpresa. Levantei e de repente me apercebi que eu tinha perdido a fala. Comecei a ficar agitado e preocupado e acabei puxando para a minha irmã para lhe fazer ver que eu estava a passar por uma crise. Levantamos todos, ficamos preocupados, até por volta de uma hora de tempo. E nós sentamos diligências de orações, ligamos para algumas famílias, e nós oramos e nós sabíamos que essas tentações de demônios, de Satanás, não haviam de ter espaço de maneira nenhuma. Porque nós temos a ferramenta, aquela que é o ensinamento que o Pai sempre nos transmitiu. E nós dissemos que o poder que flui no homem de Deus estava sobre nós. E não havia de acontecer comigo. E eu tinha certeza que havia de passar. E, de defeito, levámos-nos para ali, para o hospital. E entrámos em duas, três clínicas. E sabíamos que os homens seriam usados apenas como um meio, como um meio para Deus manifestar o seu poder. Para provar ao mundo, e a nós e aos outros da família que não acreditavam, que nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiramente vivo, que é o apóstolo Honoro Kutano. Verdadeiramente, envolvido umas cinco ou seis horas de tempo, eu recuperei, ainda com alguma dificuldade da minha fala. E depois desenrolaram uma série de análises nas três clínicas onde eu estive envolvido. Onde depois concluíram que eu estava a desenvolver uma asma, e desenvolvia também uma infecção pulmonar, e uma ameaça de desenvolver também a AVC. Mas nenhuma das coisas aconteceu. O que eu fiz foi, depois de estar, sentir-me um pouco normal e capaz de falar, pedir para que nós viéssemos à igreja. E nós viemos à igreja, estávamos na fila de emergência, e o Pai orou para mim, e eu fui liberto. Até agora que estou a falar, continuo em pé, e eu estou, pela graça do Senhor, recuperado e instaurado, em nome de Jesus Cristo. Todo agradecimento e honra vai para o nosso Pai, o Pai espiritual, o nosso Pai, que foi ungido para vir ao mundo, para tirar-nos do sofrimento, tirar-nos de qualquer tentação, seja qual for. A honra e a graça vai para o Pai, apóstolo Naukudani, que vai avante com o ministério, e nós continuaremos, de uma e de forma direta ou indiretamente, a fazer algo para que esse ministério perdure e liberte muitos e outros irmãos. Esse Deus é verdadeiro, é um Deus vivo, em nome de Jesus Cristo.